De norte a sul deste país, nossa missão é transmitir uma mensagem bem feliz. Nossa bandeira é da paz, o povo canta e pede mais, é festa que merece vir. De cidade em cidade, pelo ar ou na estrada, a vida pede proteção. Um olhar que vem do alto, um abraço de ternura, um manto azul, amor de mãe. Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora Aparecida, junto a Deus rogai por nós os caminhos desta vida. Para começar bem esse bate-papo aqui com o Frei Zeca, que está vindo aqui na região norte, principalmente aqui na cidade de Rolim de Moura. Já começou com uma música de suma importância, falando da Nossa Senhora. E a gente está aqui na paróquia de Rolim de Moura, justamente aí à frente a imagem da Nossa Senhora. Frei Zeca, é um prazer você estar aqui na cidade de Rolim de Moura e poder estar falando com a nossa equipe da Estúdio Max TV, do programa Tribuna Livre. Para começar nosso bate-papo aqui, quero fazer uma pergunta para o senhor, para a equipe. Já esteve aqui no estado de Rondônia fazendo esse trabalho e como é que foi a recepção aqui no nosso estado? Nós começamos essa jornada em terras de Rondônia no dia 7 de fevereiro. E já começamos por Ouro Preto do Oeste com a Santa Missa. E de lá para cá a gente vem celebrando missas em várias cidades, estamos com 12 ou 13 missas já marcadas. A maioria delas já celebradas, vamos terminar agora nesse dia 23 e 24. Hoje, dia 22, a gente faz Urupá à noite, né? E depois temos Cacoal, duas missas e mais de Paraná também. E aí fechando esse ciclo que começou no dia 7 de fevereiro e termina agora dia 24 de fevereiro. Música sempre foi uma companheira minha, já desde a minha infância e ao entrar no seminário aos 13 anos. Então ali ela ganhou uma importância maior porque a gente começou a tocar um pouco de violão, aprender a tocar violão, também a compor já as primeiras canções. E quando eu cheguei a ser padre, já em 1995, ali estava madura a ideia de que a música seria uma companheira importante no meu ministério sacerdotal e nessa obra de evangelização. Então eu vivi os primeiros anos como padre, assim já me servindo da música. Depois eu trabalhei 12 anos com locução, numa rádio FM, com um programa diário de 3 horas de duração. E ali a música era mais do que nunca muito presente por ser uma rádio FM. E fui compondo as canções e gravei o meu primeiro CD que chegou no ano 2000. E dali pra frente a música tornou-se uma aliada realmente preciosa. Ali nasceu o primeiro CD, no ano 2000, gravado com a Paulus, editora Paulus. Hoje eu estou chegando ao meu 15º CD já, por esse trabalho que tem 16 anos na estrada de evangelização pela música. Já há 1.700 shows aproximadamente realizados, atingindo os 17 estados do Brasil. Então é um trabalho que se solidificou, mas que começou no quintal de uma diocese no interior de São Paulo, em Lins. E ali tudo começava, onde eu era pároco, onde eu começava já a despontar com a música. E tudo começou ali. E Deus foi abrindo portas, janelas e horizontes e a gente chegou até esse momento. Eu acho que valeria a pena a gente falar aqui um pouquinho do forró número 1. Talvez dar um pedacinho de canção, coisa curtinha de como esse CD ficou. Vamos colocar um pouquinho da canção. A mulherada não é mole. É uma canção que a gente fez para valorizar as mulheres, né? Eu vou para a igreja que a mulher for Eu estou cansado do botrego, do baralho e da noite Eu vou para a igreja que a mulher for Da Jamel e da Oncinha e da 51 Eu já tive carteirinha, fã número 1 Já fui um pé de cana, hoje eu não sou mais Jogo de baralho e parra, eu deixei para trás São canções do Ginigeno, da dupla Ginigeno Que fizeram muito sucesso E naquele momento, lá atrás já nascia o CD Forró do Povo de Deus, volume número 1, né? E depois com Andar da Carruagem, agora por último, veio nascer o CD Quem Tem Fé Dança, que é um CD inteiro, todo ele É com paródias, inteiramente adaptado São canções que balançaram muito esse Brasil E que agora carregam uma nova roupagem e também uma nova mensagem Espera aí, um novo CD que você está falando aqui conosco, aqui no Zoff Tem um novo CD aí que foi lançado recentemente E ele pega essa mesma linhagem, forró Ou tem algumas músicas aí em outro estilo? Não, esse CD novo, ele é todo assim, para interação com o público É um CD que tem desde axé, country, samba, xote, vaneirão, arrasta pé Ele é um CD muito eclético nessa questão de ritmos E é um CD voltado para a comunidade, para a vida da comunidade Então aí a gente lembra os nossos mártires como Irmã Dorothy Como Ezequiel Ramim, que é daqui, né? Como Padre Josimo, como Dom Oscar Romero, entre outros E é um CD que também lembra Nossa Senhora como a Nossa Senhora da Comunidade É um CD exatamente voltado para a comunidade Igreja cheia de gente, de jovens cheios do povo É disso que o Padre gosta, é isso que o Padre gosta